Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um rápido hands-on do pad da marca Gorilla. Esse pad tem 8 polegadas, como vocês já podem perceber, é um modelo que traz uma rosca na parte inferior. Outra coisa interessante é que ele é um modelo slim, é um modelo fino, mas que traz na sua base um reforço de madeira e de borracha, como eu vou demonstrar agora aqui para vocês. Então como vocês podem ver, ele é fino, a sua base principal, a borracha também é fina, mas traz uma ótima densidade, ele traz esse reforço de madeira e um emborrachado na parte inferior, que é possível você utilizar em superfícies, numa mesa, no banco de bateria, na caixa, eu fiz o teste, eu achei que ele pulou um pouquinho mais que um pad de maior tamanho. Novamente, esse aqui é o pad de 8 polegadas. pontos que chamaram a minha atenção. Primeiro, ele traz um bom acabamento, a borracha é interessante, o seu design de meia-lua, bem diferente, a identidade visual da marca aqui e a sonoridade. Ele tem um bom nível de rebote, lembra a caixa de bateria em uma afinação média para alta. Como vocês puderam ouvir, ele tem uma sonoridade médio para aguda, a sua borracha. Quando nós tocamos mais forte, é possível sentir um pouco da vibração da madeira, tanto da borracha como da baqueta. É um custo-benefício interessante o seu preço. Para encerrar, é uma marca nacional, o que me deixa particularmente muito feliz e todo o mercado musical ganha. Desde os professores, os músicos profissionais e estudantes também, porque é mais uma opção no mercado. Então é isso, pessoal. Se você tem esse pad de gorila, deixe nos comentários as suas impressões. Eu achei bem interessante, novamente, pelo seu custo-benefício, se nós pensarmos que pads gringos custam duas a três vezes o mesmo valor, é uma opção acessível para as pessoas. Então, pessoal, deixe nos comentários. Se você gostou do ouvido, curta e compartilhe. E é isso. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.